Como alterar a foto do aplicativo da Estácio E aí pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo de Oliveira e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como alterar a imagem do aplicativo da Estácio Bom, a gente vai precisar do computador pra fazer essa alteração, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo Ainda não é possível fazer a alteração direto do aplicativo Talvez mais pra frente a Estácio libere esta opção no aplicativo Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar com a sua matrícula através do computador Bom pessoal, após ter logado com a sua matrícula, você vai vir aqui em cima e vai clicar em incluir foto Se você já tiver carregado alguma foto, então vai aparecer a sua imagem aqui, basta você clicar também em cima dela Depois você vai clicar em inserir foto Lembrando, a imagem que você for escolher tem que ser do formato JPG ou PNG e pode ter um peso máximo de 100KB Bom, com isso você vai escolher a sua imagem, eu vou escolher essa imagem aqui e vou clicar em abrir Depois eu vou clicar em enviar foto E ele vai te dar esta mensagem, o arquivo, aí vai vir o nome do arquivo, foi carregado, você clica em ok E pronto, ele vai atualizar o site e vai mostrar a sua foto Agora vamos lá no aplicativo da Estácio, eu vou abrir aqui meu celular E aqui no aplicativo, como vocês podem ver, ele já atualizou Se o de vocês não aparecer no exato momento, espere um pouquinho que ele vai atualizar E pessoal, uma outra dica aqui rapidinho, se você clicar aqui na sua matrícula Ele vai te dar esta imagem com as suas informações Se você tiver algum documento de identificação, identidade, a sua habilitação ou o CREA Você pode utilizar o aplicativo como uma carteirinha virtual Aqui embaixo vai estar escrito, valida somente, apresentação de documento de identidade com foto E aqui em cima vai estar escrito, carteirinha de estudante, ou seja, é uma carteirinha virtual Porém você tem que ter um documento de identificação provando que é você Bom pessoal, então foi isso aí, espero ter ajudado vocês, ter tirado essa dúvida aí pra quem tem Se inscreve aí no canal que vai me ajudar muito e você vai ficar sempre ligado nos vídeos que eu postar Deixe seu like se você gostou desse vídeo Me segue no Twitter e no Facebook que eu vou deixar aqui na descrição E valeu! E valeu!